Mais de 11 milhões de brasileiros ainda não sacaram o dinheiro do PIS-PASEP. E o prazo para a retirada do benefício para aqueles com idade até 60 anos termina no dia 28 deste mês. São mais de 20 bilhões de reais disponíveis para saque. Tem direito ao benefício o trabalhador com carteira assinada entre 1971 e 1988 e que ainda não retiraram o saldo total de cotas. Pelo site da Caixa Econômica Federal, o trabalhador da iniciativa privada consegue consultar se tem direito ao benefício. Já o servidor público tem que entrar no site do Banco do Brasil. A liberação do recurso, que teve início no dia 13 de junho deste ano, vai beneficiar 25 milhões de pessoas e deve injetar cerca de 35 bilhões de reais na economia. Nós conseguimos chegar já a 52% dos cotistas do fundo que ainda não haviam sacado no ano passado, que foram beneficiados pela medida. Esse grupo de pessoas já sacou. Então, assim, a nossa meta já foi atingida até passando dos 50%. Os herdeiros também têm direito ao benefício, desde que munidos de documentos. Aquelas pessoas que tiveram um pai, uma mãe, um avô ou avó, que eram cotistas do fundo e vieram a falecer, elas podem procurar tanto a Caixa como o Banco do Brasil para solicitar o resgate.